Bom, estamos aqui na Vanguard Bainterance, entregando mais um carro, dessa vez uma Range Rover, certo? E você já deve ter visto aí na internet algumas fotos ou até alguns vídeos mostrando esse carro completamente desmontado, a carroceria separada do chassi e aí a pergunta é, por que que precisa fazer isso? Será que precisa fazer isso? Então sim, a gente precisa separar a carroceria do chassi em alguns tipos de serviço, por causa do acesso das peças, certo? Esse carro é montado na fábrica separadamente, a carroceria do chassi, no chassi você tem todos os componentes do trem de força, então o motor, a suspensão, tanque de gasolina, a gente vai ver isso nesse vídeo. E depois o carro vem na linha de produção e ele é casado com a sua carroceria. E existem alguns componentes, principalmente do motor, que a gente só consegue acessar separando a carroceria de novo. Então aqui a gente está num caso desse, a gente acabou de prestar o serviço. Esse é um V6 Turbo Diesel 2.7, a primeira versão que veio para o Brasil. E aqui a gente teve que acessar um desses componentes, que é a bomba de alta, a bomba que pressuriza o sistema de diesel, certo? Então nessa bomba, para a gente acessar ela, ela fica na parte traseira aqui do motor, muito próximo ao corta-fogo. E para a gente acessar ela, não tem jeito, a gente tem que fazer essa desmontagem e é isso que você vai ver nesse vídeo. Bom, então aqui a gente acabou de separar a carroceria do chassi do carro e a gente consegue analisar como que a Range Rover, na verdade, construiu esse carro. Aqui embaixo a gente tem todo o conjunto dinâmico do carro, a gente tem motor, transmissão, longarina, tanque de combustível, né? E aqui em cima a carroceria, onde ficam todos aqueles componentes eletrônicos de conforto que são normais para uma Range Rover, certo? Então separar o chassi da carroceria, sim, é um serviço complexo, ele demora, existe bastante atenção e conhecimento do técnico, mas a gente percebe que o carro foi projetado para isso. Então, toda a quantidade, a complexidade dos chicotes, as conexões, como o número de parafusos que a gente tem que acessar aqui para separar, são 10 que prendem a carroceria ao chassi. A gente percebe que tem um projeto da Range Rover já feito para isso, para quando você precisa, por exemplo, acessar as peças, principalmente aqui atrás do motor, que no caso foi o serviço que a gente fez, a gente acessou a bomba de alta, a bomba que pressuriza o diesel para ser injetado sob alta pressão lá dentro do cilindro, que era localizado aqui. Então, para a gente acessar essa parte traseira e trocar a bomba, que é esse componente aqui, a correia e o esticador, a gente precisa separar o chassi. Um outro serviço comum de manutenção desse motor, que a gente precisa fazer isso daí também, é a turbina, para a gente remover a turbina no motor lá 3.0, V6 também, a gente precisa fazer a separação do chassi. E quando a gente separa, a gente consegue entender melhor como é que a Range Rover funciona. Vamos dar uma olhada aqui, aqui basicamente a gente tem aquele motor diesel, essa aqui é uma versão 2.7 ainda, esse motor tem uma turbina desse lado, então todo esse cabeçote tem um duto de exaustão que passa por cima da transmissão e depois se encontra nessa turbina. Aqui atrás a gente tem a transmissão do carro, aqui a caixa de transferência que divide o torque que é produzido pelo motor para o eixo traseiro e para o eixo dianteiro. Aí nós temos o escapamento aqui, aqui nós temos aquele enorme tanque de combustível do carro, certo? Ali a bomba de combustível de baixa, uma bomba que serve só para elevar o diesel, para elevar o diesel até a bomba de alta. Ali atrás nós temos ali o freio de estacionamento elétrico, é essa caixa aqui, certo? Ele puxa esses cabos que faz atuação aqui na roda e ali o estepe. Vendo assim, uma Hand Rover parece ser muito simples e realmente ela é. Essa configuração aqui de chassi longarina, na verdade é uma configuração bem antiga, né? Tem desde a época aí dos primeiros carros, principalmente os americanos utilizavam muito esse tipo de construção de carro, né? De projeto, mas como a Hand Rover tem uma proposta para ser um veículo de todo terreno, né? Então é um chassi muito fácil de trabalhar, a gente consegue instalar algumas tecnologias, tanto como a suspensão de duplo A, o sistema pneumático de elevação de chassi, controle de altura. Hoje em dia a Hand Rover já não usa mais essa configuração, ela saiu de uso. Hoje eles utilizam um monobloco de alumínio, então tudo isso faz parte da própria carroceria. Ele não é separado do jeito que é nessa versão aqui. Feito a substituição lá da bomba, chegou agora a hora de a gente montar tudo isso, voltar a carroceria para o chassi, parafusar tudo e fazer o carro ligar, certo? Vamos lá! Bom, terminado, está na hora de entregar o carro. A gente fez também outros serviços além dessa troca da bomba de alta, certo? Aqui no carro, a gente fez uma troca de hora do motor, fizemos freio também e você viu aí no vídeo que é preciso, é um trabalho complicado, mas a gente vê que a fábrica projetou o carro pensando nesse tipo de serviço, porque são poucas peças que a gente tem que desmontar. O carro, ele foi projetado, né? Com isso em mente e o serviço demora, mas é possível ser feito, certo? A gente faz isso com frequência aqui, porque bomba de diesel de alta é um item muito comum de dar problema em qualquer carro. Na verdade, qualquer carro que trabalha com sistema de combustível, seja diesel ou gasolina, que tem uma bomba, essa bomba é sempre mecânica e ela vai estar sempre sujeita a desgaste. Isso é natural e, no caso da Range Rover, para trocar ela, a gente tem que fazer isso, certo? Não é o caso de todos os carros, né? Em outras linhas, diesel ou gasolina, geralmente é um pouco mais fácil acessar. Mas é uma particularidade da Range Rover, a gente trabalha bastante com elas aqui e dá para fazer, fica bom. O carro volta a ser original com todas as suas funcionalidades aí, normal, mesmo depois da gente separando o chassi da carroceria, certo? Esse vídeo, ele vai ficando por aqui. Se você estiver no canal, não deixa de se inscrever e ativar as notificações e deixa também a sua curtida aí para a gente. É muito importante, porque a gente é um canal muito novo aqui no YouTube. Isso vai ajudar bastante a gente a continuar produzindo esse tipo de conteúdo. Também não deixa de acompanhar a gente lá no Instagram, a VGDPM. E eu sou o Guilherme e esta é a Vanguard.